Voltamos com a parte principal e agora nós vamos fazer o trabalho de esquadro, a preparação para fazer o esquadro. O primeiro movimento que nós vamos fazer, primeiro nós começamos sentados com as pernas unidas e estendidas, pontinha de pé, vai fazer elevação frontal unilateral das pernas, ou seja, vai fazer chutinho com uma perna oito vezes. Depois vai fazer oito chutinhos com a outra perna, por isso do unilateral, ok? O segundo exercício nós vamos fazer o mesmo, porém com as pernas afastadas. Lembrando da postura, joelho bem estendido, pontinha de pé, subiu, oito tempos, cada perna. Oito chutinhos. Quem conseguir, vai fazer como a professora Renata apoiada as mãos. Quem sentir dificuldade, vai fazer como a professora Thaís. Começa na posição de cotovelo, apoia cotovelo e faz o chutinho com a perna. Agora, nós precisamos de dois obstáculos. Aqui os professores estão utilizando a bola, aí na sua casa você pode utilizar um copinho, uma garrafa, uma coberta, qualquer material, ok? Primeiro nós vamos começar com as pernas unidas e estendidas, vamos fazer a abertura lateral das pernas em suspensão. Passar por cima do obstáculo e voltar à posição inicial. A mesma contagem dos exercícios anteriores, oito movimentos de cada perna, certo? Você pode começar com o obstáculo mais baixinho e depois ir aumentando para ficar mais difícil e você fortalecer de uma forma mais aguda as suas pernas, ok? Dando mais estímulos. O próximo nós vamos fazer agora com as pernas afastadas. Começamos com elas afastadas e vamos movimentá-las por cima do obstáculo, junto. E suspende e volta. Muito bem. E mais uma. Sobe, mantém e volta. Muito bem. Agora nós vamos fazer com as pernas unidas e estendidas. Vamos apoiar cotovelo e subir as pernas juntinhas. Quem conseguir vai fazer o apoio das mãos na lateral da coxa, que nem a professora Renata está fazendo. Quem não consegue, mantém na postura que a professora Thais está demonstrando. Deixa o abdômen durinho, perna durinha, ponta de pé sem dobrar joelho, ok? Agora o próximo nós vamos fazer o mesmo movimento, afastados. Apoiou e subiu as duas juntinhas. E desce e mantém oito vezes. Tanto o anterior quanto esse, certo? Agora a professora Renata vai demonstrar um pouquinho mais difícil. E a professora Thais também. Elas colocaram um obstáculo, no nosso caso é a bola. Vão apoiar as pernas e tentar tirar o bumbum do chão e subir. Esse exercício nós fazemos cinco vezes. E mantém um pouquinho e volta. Aí na sua casa você pode adaptar a bola com uma coberta, um pano, algum apoiozinho que não te machuque e te dê sustentabilidade para fazer o movimento. E agora um pouquinho mais difícil. A professora Renata vai demonstrar com as pernas afastadas. As bolas vão ficar apoiadas na perna também. E vai tirar o bumbum do chão. E subiu e voltou. Subiu, segura um pouquinho e volta. Então é isso pessoal, esperamos vocês no próximo bloco.